Oi meninas, eu tô aqui pra mostrar pra vocês o kit de pedrarias da Adriana Matias, tá? Esse kit aqui é o kit de 100 reais, você compra 100 reais em pedrarias e você ganha 200, tá? Mais os brindes que ela manda, que ela é muito generosa. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o que veio no meu kit, tá? Porque infelizmente meu celular não comporta um vídeo maior que 2 minutos. Então, vou tentar mostrar aqui rapidinho pra vocês, tá? Tem as margaridinhas, pra mim no caso vieram rosa e branquinha, tá? Porque tem variação de cor, mas eu tenho certeza que ela vai mandar o que é utilizável pra vocês, tá? Tem aqui a mini pérola, tem a pérolazinha maior aqui, ó, furta cor, tá? Maiorzinha, ó, a menorzinha e a maiorzinha. Aqui os chatons, ó, várias cores de chatons vieram pra mim, tá? Várias cores, tá? As navete, uma mais linda que a outra, tá? Pedra central, ó, coisa linda, verdinha, transparente, azul, olha a coisa mais linda é esse azul, rosa, vermelha, todas as cores, tá meninas? Todas as cores tem aqui pra trabalhar a pedra central, tá? As navetes aqui, ó, roxinha, rosa, verde, várias navetes, aqui, ó, chatonzinho de pérola, tá? Estrás, várias cores de estrás, chaton colorido, tá? Aqui, ó, pra quem tá com dúvida, caviar, olha a quantidade de caviar que tem. Aqui, ó, as tachinhas, tá? Tachinha dourada pode ser usada também no lugar do caviar. Olha essa gota aqui que linda pra fazer pedra central. Olha essa outra dourada aqui maravilhosa, tá? É, estou muito feliz com o meu kit, sei que dá pra trabalhar com esse kit tranquilamente, é, tranquilamente, recomendo aí a Adriana Matias pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, comprem com ela, hein? Fiquem com Deus, comprem com ela, hein?